É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário A minha boneca preferida estragou Oh, eu fiquei triste por muito tempo Mas só consegui melhorar quando uma amiga de escola Me falou que conhecia um lugar onde se consertavam brinquedos E adivinha? É claro que eu fui até lá Para ver se a pobre da Isabela podia ficar novinha de novo A Fernanda veio logo me atender Expliquei que a Isabela tinha perdido uma perninha E queria ver se dava para consertar Ela olhou e foi conversar com um especialista no assunto A Karina, que estava por ali, foi super legal Me convidou para conhecer de perto o local onde a minha boneca iria ficar Diário, na oficina tem brinquedo de tudo que é tipo Sabe o que eu cheguei a pensar? Que era um hospital de brinquedos Porque quem vai para lá precisa ficar bom Eu fiquei curiosa para saber porque tinham tantas caixas na oficina A Karina me disse que elas guardavam peças de reposição Fiquei sem entender o que isso queria dizer Aí ela me explicou Que às vezes, para consertar uma boneca, por exemplo Era preciso trocar alguma coisa Como uma perninha, um bracinho Pelo que pude notar, tem peças de tudo que é jeito Inclusive de brinquedos Que a gente nem encontra mais para comprar Bem, depois de olhar tudo e de experimentar um carrinho Fui conversar com o seu Vili A pessoa que iria consertar a minha boneca Sabe, fiquei super tranquila Porque o seu Vili tem mais de 20 anos de experiência com brinquedos E vai deixar a Isabela novinha Aliás, não só ela Como também uma boneca muito, mas muito antiga Que estava por lá Sabe, porque eu tenho tanta certeza disso Porque vi como ficou uma boneca Que tem mais de 30 anos Até parecia que tinha sido comprada no dia anterior A minha Isabela ainda não está pronta Mas logo, logo Vou poder brincar com ela de novo Boa, né, meu diário Por hoje é só Tchau, tchau, diário